Nós tivemos também aqui na região, só que em Gaspar, na região conhecida como Favela, aliás, Favela da Marinha, fica no bairro Bravista, sentido Gaspar, a apreensão de drogas. A Polícia Militar fez o serviço, executou de forma importante, tirou de circulação exatamente 10 pedras de crack, um papelote de cocaína e dois torrões de maconha. Foi encontrada também, nesta comunidade da Favela da Marinha, uma moto com registro de furto. Só que um detalhe, ninguém foi preso, apenas a apreensão das drogas tiradas de circulação da região. O detalhe a ser acrescentado é que a polícia tenta chegar agora ao proprietário ou responsável por essa droga que era distribuída na região de Gaspar, na região aí da Favela da Marinha, sentido, portanto, na cidade de Gaspar, esse bem ao lado de Blumenau.